Fala galera, aqui é o Marcelo D'Arcini da banda Sujeito Simples Essa música que vocês vão ouvir agora é uma parceria com o pessoal do Alfa Concursos A letra fala sobre algumas preposições essenciais aí pra você decorar Bora estudar! Alfa Concursos.com.br São as primeiras, mas não ficam sós Com contradez de E Pegue a sequência, bora aprender Para entender bem o que é preposição Saiba que entre os termos existe relação As principais são as essenciais Que são dezoito palavras cruciais Em entre para pé Muitas palavras não posso esquecer Por perante, sobre e trás Agora sim, não esqueço mais Faltam só duas, sobre e sem É isso aí, e não tem pra ninguém Tá enrolando na preposição Se gastar ordem não tem erro não Para entender bem o que é preposição Saiba que entre os termos existe relação As principais são as essenciais Que são dezoito palavras cruciais Que são dezoito palavras cruciais Que são dezoito palavras cruciais